Há menos de uma semana para o dia de finados, os cemitérios se preparam para as visitações. Em Governador Valadares, limpeza e organização já é feita, né? De acordo com o departamento responsável por esses espaços na cidade, as visitas serão realizadas seguindo as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Afinal, a pandemia não terminou, né? A reportagem está aqui, pode balançar. A semana está sendo de trabalhos intensificados nos cemitérios públicos da cidade com as limpezas para o feriado do dia de finados, que acontece na semana que vem, dia 2 de novembro. Equipes da Prefeitura estiveram nos cemitérios Santo Antônio, Santa Rita e Cemitério da Paz, realizando as limpezas por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para receberem mais de 30 mil pessoas que são aguardadas nos cemitérios públicos da cidade. Nós iniciamos na sexta-feira com o cemitério Santa Rita, foi concluído lá na segunda. Na própria segunda, iniciamos lá no cemitério da Paz, concluiu ontem e também iniciamos ontem e concluiu também ontem aqui no cemitério Santo Antônio. Essa limpeza todo ano é feita e nós, depois que assumimos o departamento, estamos fazendo não só no cemitério da sede, que é o Santo Antônio, Santa Rita e Paz, como nos 18 cemitérios, 12 distritos que pertencem à nossa cidade. Segundo o diretor do Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios, a data este ano será muito importante para as famílias, que tem como tradição visitar os entes no feriado de finados. Foram dois anos sem a realização das visitas, por conta da pandemia. Nós estamos esperando um público-alvo de aproximadamente 30 mil pessoas que vão estar durante o dia nos três cemitérios públicos, volta a dizer, o Santo Antônio, Santa Rita e o Paz. Os horários de visitação no próximo dia 2 são de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Além das visitas, ao longo do dia serão realizadas diversas celebrações religiosas, como missas, cultos e orações do terço nos cemitérios públicos. Nós já fizemos reuniões com os pastores, com as igrejas católicas, Vicentino, no sentido de oferecer a eles, como foi distribuído, o nosso protocolo sanitário. No dia 2, a gente recomenda que venha aqui simplesmente fazer a visita, participar das celebrações e fazer suas orações para os seus entes sepultados. Durante as visitas, deverão ser seguidos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras no interior dos cemitérios e distanciamento. A pandemia ainda não acabou, ela está presente. Nesse protocolo, a gente pede o uso de álcool em gel, a máscara, o distanciamento, nas celebrações, evitar aglomeração, para que nós tenhamos um evento tranquilo e com segurança.